Morreu, nova desaturão, valente, mas não conseguirá Mais um alandro fechou o palicó, eu tive dó, eu tive dó Quatro velas acesas em cima de uma mesa E uma subscrição para ser enterrado Morreu, nova desaturão, valente, mas muito considerado Morreu, nova desaturão, valente, mas muito considerado Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas grandes batucadas O morro estava em festa quando alguém caiu Com a mão no coração, sorriu Morreu, nova desaturão, e o criminoso ninguém viu Morreu, nova desaturão, e o criminoso ninguém viu Mais um alandro fechou o palicó, eu tive dó, eu tive dó Quatro velas acesas em cima de uma mesa E uma subscrição para ser enterrado Morreu, nova desaturão, valente, mas muito considerado Morreu, nova desaturão, valente, mas muito considerado Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas grandes batucadas Morreu, nova desaturão, e o morro estava em festa quando alguém caiu Com a mão no coração, sorriu Morreu, nova desaturão, e o criminoso ninguém viu 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 Morreu, nova desaturão, e o criminoso ninguém viu